Bom dia, bonitos e bonitas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Peço desculpa aqui dos meus trajes aqui, gente, que eu tinha acabado de levantar. Aí eu vim mostrar pra vocês um presente que eu mesma comprei pra mim. Um simples, mas uma coisa que será muito útil pra mim. Eu tenho tendinite, né? Tenho tendinite nesse ombro aqui, ó. Faço fisioterapia, tomo medicação há muitos anos, sete anos, gente. E exercício repetitivo, né? Me complica. E varrer, né? É repetitivo. Passar pano é repetitivo. Fazer esse movimento, assim, com esse braço aqui, ó. É repetitivo. Então, quando ela ataca, gente, é uma dor insuportável. Parece que o seu osso quer trincar. Eu acho que só quem tem tendinite aí, tá vendo esse vídeo, sabe o que que é. Você tem a impressão que o seu osso quer dar uma estralada, sabe? Parece que ele quer fazer assim, mas não faz. E aquilo dói. Dói, lateja e dói. Eu tô assim que eu tô um ano e dois meses fazendo exercício repetitivo com isso aqui. Então, o que que eu fiz? Solucionei meu problema. Vai me ajudar muito. Eu já tenho um da Filco, né? Muito bom. Mas o que eu tenho, além de ser muito pesado, ele é uma mangueiruna grande, assim, e eu tenho que ficar abaixando a coluna lá embaixo. Então, isso eu não gosto dessa parte. Eu fui, gente, achei na promoção e comprei pra mim, ó. Por que, gente? Essa parte aqui, ó, menor aqui, ó, sem essa parte aqui. Isso aqui, ó, vai dar pra mim limpar o carro, aspirar o carro. E essa partezinha aqui, ó, vai me ajudar com o chão. Essa parte aqui, ó, eu vou limpar carro, cadeira, sofá e essa partezinha aqui, ó, eu vou limpar o chão e essas coisas assim. Lá em cima, andar de cima. Então, gente, eu tenho o meu, mas eu acho, eu já testei ele, já usei, é muito bom. Eu já aspirei meu carro com ele, os bancos do carro. Você sabe que carro suja, né? É horrível carro sujo. A gente também ele ficar apagando lava rápido também não tá dando, né? As coisas tá difícil. Então, a gente vai lá mesmo na garagem da gente e aspira. Eu super indico, gente. Aprovado, viu? Ele tá assim porque eu sou muito cuidadosa com as minhas coisas e eu só testei ele. Eu não cheguei a poupar uso. Então, eu guardei ele na caixa de novo. Mas é muito bom. Eu achei esse na promoção por, é, de 170 alguma coisa por 140 reais. Ó, tá aqui, ó. O povo tem mania de falar que a gente mente, né? Tá vendo? Tá, tá aqui dentro. Não é caixa só, não. Eu achei muito bom. E o fio 4 metros. O que eu gostei nele também é que ele é muito leve, sabe? Pra você manusear ele. Ele entra bem debaixo das coisas. Consegui aspirar, gente, até debaixo do meu sofá. Esse sofá é um peso. É um peso que eu preciso de homem pra me ajudar. Quando eu limpo esse sofá, ó. Ele é muito grande. Eu acho que ele tem 2 metros e meio. Ele é muito pesado. Então, embaixo tem rodinha. Mas quem disse que eu consigo puxar esse sofá? Então, isso daí vai me facilitar pra isso. Ganhei presente também. Ganhei bastante socotone. Eu até brinquei com eles. Falei que eles querem me engordar. Eles querem que eu engordo. Aí eu ganhei isso aqui, ó. Do meu genro e da minha filha. Meu genro vem de produto orgânico. Muito bom. Ó. Pra gente que já passou dos 40 anos. Ele é muito bom pra pele, pro rosto. Antirrugas, né? Só que é orgânico. É uma linha muito boa. Eu tenho essa linha dele lá na minha banheira. Muito boa mesmo. Até minha filha de 16 anos não é esse aqui. Mas outros produtos ela usa. Ela gostou. E ganhei sabonete. Maravilhoso, gente. O cheiro. De... Eu gostei desse cheirinho. Eu gosto de coisa assim suave. Muito bom. Tá bonito. Muito cheiroso. Se eu não me engano, gente. Vem 5 ou 6. Tá tudo aqui dentro. Eu acho que é 5. Mas é muito cheiroso. Eu acho, gente. Eu amei. Eu acho que o importante é a gente... É pra ser lembrado, né? Não importa o que você ganha. Não importa o que as pessoas lembraram de você. Se você ganhou presente, é porque você mereceu, né? Aliás, dia 2 de janeiro é meu aniversário. Né? Eu falo que é um dia assim que é ruim. Porque as pessoas já curtiu Natal, Ano Novo. Dia 1º do ano. E aí ninguém quer saber mais de nada. O pessoal já curtiu tanta coisa que tem que trabalhar. Voltar pra rotina do ano, né? Eu falo que é um dia ruim. Eu não sei, gente. Se esse ano eu costumo ir pra churrascaria. Comemorar na churrascaria é uma opção minha, uma escolha minha. Mas pra mim pagar também uma churrascaria pra todos os meus filhos, familiares, mães, etc. Vai sair muito mais caro pra mim. Então, esse ano eu acho que eu não vou pra churrascaria porque eu não quero ir. Porque se eu for pra churrascaria, eu vou sozinha sem todo mundo. Eu tenho essas duas opções. Vou pra churrascaria sozinha. Não tem graça. Ou eu faço na minha casa e chamo toda a minha família. Então, eu prefiro ficar com essa opção de chamar a minha família. Aí a gente vê o que a gente inventa. Se vai ser um almoço, se vai ser um churrasco. Eu tenho a churrasqueira lá no fundo. Tem alguns vídeos meus aí que eu já mostrei a parte lá do fundo. Eu não sei se eu vou fazer churrasco. Eu também não quero ficar me matando. Porque eu acho que ninguém merece no dia do aniversário ficar cozinhando, se matando, né? Eu já cozinhei no Natal. Eu vou cozinhar no ano novo. Né? E aí, eu vou cozinhar no meu aniversário. Aí ninguém merece, né? Então, eu vou ver o que eu faço. Se eu compro algumas coisas prontas, que só entrega, eu vou ver o que eu faço. Acho que o importante também é a gente estar comemorando menos um ano de vida, né, gente? Não é mais um ano de vida, é menos um ano de vida. É um ano a menos pra gente. Mas pelo menos Deus está permitindo a gente comemorar, né? Que muitos falam assim, ai, mais um ano de vida. Não é mais um ano de vida, gente. É um ano a menos na nossa vida. Né? Nós não temos mais um ano de vida. Nós estamos comemorando mais uma data do nosso nascimento, do nosso aniversário. Aniversário. Mas nós temos um ano a menos. Muitas pessoas não vêem assim. Eu aprendi isso com um médico que fez uma palestra. Na verdade, é um ano a menos. Não um ano a mais de vida. O vídeo, gente, já tá de sete minutos aqui. Fiquem com Deus. Deus abençoe a semana de vocês. Eu vou começar a minha rotina aqui. Porque a vida da gente é assim mesmo, né? E a gente não gosta de ficar na sujeira. Então, eu vou ir trazendo mais um vídeo pra vocês. E assim será, né? Que vem o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Bonitos e bonitos. Aqueles que estão me apoiando. Deus abençoe grandemente. Um beijo pro meu seguidor e especial pra vocês. No coração de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Bora cuidar.